Mais um motorista irresponsável que dirigia com sinais de embriaguez na estrada e matou dois garis que voltavam do trabalho. A reportagem é do Paulo Vítor Tatuzinho e do Gleison Machado. Anísio de Oliveira Lopes, de 48 anos, e o da Barbosa de Souza, 52 anos de idade. Os dois garis que estavam voltando do trabalho para casa e que foram atropelados e mortos neste trecho da rodovia BR-020, em Sobradinho. No local, ainda estão as marcas deixadas deste acidente que marcou tragicamente duas famílias de uma vez só. O impacto da batida foi realmente forte. Aqui no chão, ficaram as marcas. Vejam só. Muito sangue, restos do veículo. Aqui, as luvas que os dois garis usavam na volta para o trabalho. Estava muito frio, era meia-noite. Aqui, um dos assentos de uma das bicicletas. O curioso, olha só, que na parte do gramado, as margens da rodovia, restos das bicicletas, restos do veículo, que acabou atropelando tanto a Ilda, bem como o Anísio, os garis que estavam voltando do trabalho para casa. O impacto foi tão forte, que parte do veículo, do motorista que acabou cometendo essa tragédia, veio parar aqui no acostamento. Veja só. Aqui, parte do veículo. Ao andarmos mais um pouco, a gente tem mais restos do veículo. Inclusive, estilhaços de vidros em meio a outras partes do carro. E aqui, até garrafas de cerveja. Segundo informações de testemunhas, o motorista foi encontrado dentro do veículo, com suspeitas de miraguez. Ele foi preso em flagrante, levado até a delegacia e deve agora responder por homicídio culposo na condução de um veículo automotor. Com exclusividade, o jornalismo do SBT procurou a família de uma das vítimas do atropelamento. Visivelmente abalados, todos expressam o sentimento de pedido de justiça. Fiquei transtornada. Até agora, não estou nem acreditando que isso aconteceu com eles. Ele era uma pessoa muito boa, calma, um bom esposo. Nunca imaginava que eu ia perder meu marido tão cedo. Nós queríamos justiça porque não merecia meu cheiro. Era uma pessoa maravilhosa.